e rapaziada mais um dia se iniciando a lá mesmo sejam bem-vindos a mais um vídeo meu brabinho tá aqui galera nossa eu tô feliz com esse carro velho do seu carro gostoso que eu comprei rapaziada de verdade mesmo eu não vi mano se esse aqui tá da hora se imagina quando a minha batidinha ficar pronta velho eu vou passar vai ser tipo fechar o rolê tá ligado vocês não tem noção galera de como vocês algumas coisas já tá acontecendo pescar aqui filho logo logo nos próximos vídeos e já vão ver novidades se não ver os bagulho acontecendo tá ligado falei pra vocês né fazer um projetinho da hora e eu acho que vocês vão gostar do que vocês vão ver rapaziada e é o seguinte mano hoje vocês devem ter visto no título aí é arrumei um downpipe a gente colocar velho no vídeo passado que a gente fez a gente deixou o carro só o cano só que mano ficou da hora o barulho ó vamos ver o cold start desse carro só o cano mano tem esse detalhe também velho eu nunca vi o cold start dele só o cano a gente deixou só o cano ontem não ficou tão legal quer dizer ficou muito legal mas tipo fica embaixo de ressonância dentro do carro e outra ele tá com o que é o nome mesmo catalisador legal tá catalisador ali e o catalisador mas é muito restritivo então o tipo ele dá um mano uma bela de uma bafada quando a gente colocar o downpipe fi aí eu falo para você como vai berrar mano barulho de turbina vai ficar bem mais da hora e o downpipe né saindo lá do motor e vindo lá para trás nas bocas de escape mesmo entendeu galera então mano hoje nesse vídeo aqui seja um barulho muito da hora na nossa bmw e agora a gente vai ver o cold start dela só o cano eu vou até arrumar um lugar aqui que eu preciso até filmar para o meu celular ficar postar no instagram a gente ver como que é o cold start dela no só o cano mano para quem não sabe que é cold start já aproveitar aqui para explicar para vocês mano cold start é uma estratégia que a central ela ela usa para poder aquecer um pouco mais rápido o motor né pelo que eu sei talvez possa ser que eu esteja errado mas eu tenho 99,9 por cento de certeza do que eu tô falando que o cold start é assim ó que acontece o carro na hora que você liga o carro a borboleta eletrônica do acelerador ela abre um pouquinho ou seja o carro ele iria acelerar só que aí a central tira o ponto de ignição e ele começa a queimar mais o combustível mais com a válvula de escape aberta tá ligado na verdade ele é uma estratégia de emissões se eu não me engano é para aquecer rápido o catalisador mesmo se eu não me engano mas enfim galera por isso que faz aquele aquele barulho estranho porque porque o motor que acelerar e o ponto que é tirar a aceleração tá ligado então tipo ele fica queimando ele fica queimando a mistura mais no escape e aí ele dá essa tipo o motor que é um e o ponto que é ó aí fica aquele motor tipo acelerado mas pesado entendeu por isso que quando liga aí vocês vão ver que depois que baixe o cold start o barulho do carro já já fica bem mais de boa e se eu falei uma cagada aqui galera você que manda realmente aí comenta aqui para a galera ver os comentários e fala não faixa estar errado nisso é assim que funciona e todo mundo aprende fechou então vai se vamos fazer o postar está bichando aqui pegar aqui minha cadeirinha vamos ligar e vamos ver como é que vai ficar o bagulho aí aí rapaziada vocês viram que no comecinho ele deu um acelerado né depois agora ele já já baixou a aceleração já e mano seguinte vamos partir lá para a car house mano o loquinha da car house arrumou para a gente não dá um pipe pé vai ficar lindo barulho desse carro com dar o pai galera ele arrumou para a gente dar um pai vamos lá que eles vão colocar para a gente é bem fácil de cor tá ligado então tem que ir lá deixar o carro dando uma esfriada porque mano ninguém merece né mexer em escape com o bagulho pelando de quem fala comigo nega da hora né mano bonito gostou gostou não tem como não gostar né velho ah cadê o brinquedinho que você tinha fanais aí molecada se liga da um pai mano sério cara não era do cliente seu era um cliente meu usou quatro meses da um pai aqui rapaziada para quem não manja mano dá um pai é cano fi não tem vida útil tá ligado é cano entendeu rapaziada ou e fica louco barulho porque assim eu deixei só o canal ali né tá tudo original não tá tá faz grande sem nada só que parece que o o catalisador mano restringe para caramba né que ó se liga o barulho dela ó ver se você acha que vai mudar de vai mudar muito e aí é aquele meio abafado ainda eu acho que vai dar uma acendida vai até que o escape original ou não pode vocês até com o escape original a não então vai mudar para caramba ele elimina o catalisador mano que é ótimo mano é bem um negócio que cheio de trama por dentro realmente abafa bastante aqui ó é um canal direto entendeu não tem mais catalisador não bagulho vai suviar a turbina alto a caramba vou deixar aqui no luquinha da car house daqui a pouco a gente vai vir aqui vou deixar só esfriando fazer um corre daqui a pouco já volto aqui já mano o luquinha aqui da car casa da minha cidade vai falar para nós aqui e eu tô louco para ver o barulho negueira cada hora isso aqui é sonho isso é sonho isso é sonho realizado tamo junto na casa que não é volta aí aí rapaziada já tá aqui no elevador e mano 100% de certeza que na hora que colocar o da uma parte aqui a primeira partida tem que ser só o canal quinha a ouvir vamos ver se vamos ver se cuidar o pipe um ver se com o catalisador qualquer diferença que vai dar do catalisador para dar um pai e o barulho mano e depois a gente funciona ele coloca o escape funciona com o escape é o jeito que vai ficar ligado e aí se der muita ressonância do carro ficar ruim tudo mais a gente vai ter que fazer algumas estratégias no escape entendeu o que acontece realmente ressonância mano é você precisa colocar abafadores de de tamanho diferente entendeu galera daí eles eles vibram em repórter a sonoridade deles vibram em frequência diferente você colocar tipo abafador de abafador um só ou dois do mesmo tamanho ele eles vivam na mesma sega na mesma frequência um encontro com o outro da ressonância entendeu mas a gente não sabe como vai ficar né mas tem que testar e se ficar muito ruim para andar viajar esse bagulho dá um rolê aí a gente providencia alguma coisa é coisa pra frente né obviamente pela amor de Deus tem que ser e ver se não é o tamanho da mãe rapaziada é o próprio ele mesmo é rapaziada ó ai fatalizador e entre o canão direto rapaziada acho que o bicho não vai berrar em falar ontem moço rapaziada agora tá literalmente só o cano do que a surpresa mano tá com o downpipe sem catalisador vão dar uma partida para a gente ouvir o barulho dela direta tá agora bem se a gente vai sentir alguma diferença mano eu acho que vai eu acho que vai dar Agora Literalmente Só ficando Olha o barro Vamos lá na frente Vamos lá 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 Vamos ver Vamos ver agora O que vai virar Até lá atrás Será que vai ficar Assoviado lá atrás? Vamos ver Oh Parou Tá estralando já Ficou bonito pra caramba Eu também achei Que barulho bonito Concorda comigo? Perfeito barulho mano Ronco Não ficou Não ficou estralado Vou sair Eu vou dar uma acelerada na rua E se isso Tá Espera aí Estou bonito né Vai Vai Sobe lá Onde está o Peugeot E volta Nossa Estralou Eu achava que não dava Os Pipoco original né Mas já Mas já Mini dá o original Olha que fazia Reproganação 2 então Olha isso Mano Eu estava falando que eu estava falando que eu estava falando para eles eu não achei que estralava o original né Ela está estralando uns Pipoco original Eu queria mais alto ainda A gente vai ter que arrancar aquele abafador ali Tem mais um abafador ali Não Está bonito pra caramba Que bonito que é mais alto mano É tem que tirar tudo aí fica direto O barulho está bonito hein Não Está bonito Está bonito Mas eu acho que tem um com aquele abafador lá Olha lá Ele também acha É senão tem que ser direto Não Ele está de burro Aqui dentro não incomoda nada Zero filho Está incomodando nada Olha Deixa eu dar um rolezinho para vocês verem molecada Chega aí para vocês verem Dá uma voltinha no quarteirão para vocês verem É que você abriu a porta É Vai ver com o bagulho mano Não incomoda nada aqui dentro Entendeu E ainda podia estar um pouquinho mais alto mano Um pouquinho mais agressivo Está berrando um pouquinho mais Olha Se liga Chama Olha Não O barulho é um tesão Não tem como negar Está confortável Está um barulho de carro esportivo da hora Entendeu galera Mas dá para deixar mais massa Eu acho Entendeu Olha É não Eu acho que dá para deixar mais da hora o barulho ainda Mano Vamos ver andando de boinha assim Tipo Só no girinho alto Na mesma marcha Vamos ver se fica da hora Olha Berra mas não berra tanto Entendeu Não Ficou legal Ficou legal Ficou legal demais É isso aí molecada Começaram os upgrades Nosso carrinho aqui Ainda não tem nome Nesse momento que estou gravando esse vídeo aqui Ainda não temos nome para ela Mas mano Já estou bem contente Já fez uma mudança Que eu Mano Acho que é uma mudança Que todo mundo gosta de fazer Que é Meter um escapinho E tamo junto rapaziada Até o próximo vídeo Obrigado aí O pessoal da Carhouse Que fez essa preza aqui Para a gente montar Falou para vocês Fui